Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Maninho Car, o seu veículo está aqui. De fato, ela recebeu a informação de que estava tudo bem. O mesmo ocorreu com um homem em Camacuã. Segundo informação da Rádio Acústica FM, o homem manteve a calma e ainda gravou a ligação com os criminosos. Alô? Eu estou passando mal. Oi? Eu estou passando mal. Onde é que tu está? Me ajuda. Onde é que tu está? Calma, calma. Senta aí. Deixa eu falar com o teu pai. Alô? Alô? Oi, senhor. Oi? Fica calmo. Oi? Aí a Ju o assalto foi roubado. Eu coloquei ela dentro do carro, está ouvindo? Aham. Ela disse que eu posso confiar em você. Eu posso confiar em você que você não vai falar nada para ninguém e não vai chamar a polícia? Não, não. Por favor, cuida bem da minha filha, pelo amor de Deus. Tá bom. Se falar para alguém o que está acontecendo, eu enfio a faca na barriga dela. Eu mato ela, o senhor entendeu, né? Não tem problema. O que é que tu precisa, meu amigo? Ela está bem? Calma, tá bem. Eu vou deixar o senhor falar com ela. Ninguém fez nada com ela. O senhor está em casa? Está no trabalho e tal? Estou, estou em casa. Eu não quero fazer mal com ela e nem com a tua família. Eu não sou daqui. Eu só preciso de uma continha de dinheiro para soltar ela. O senhor paga. Pago, meu amigo. Cotei que é que tu quer, meu amigo. Mas não faz mal com ela, pelo amor de Deus. Eu não mato pelo dinheiro, não. Mato pela mentira. Pela mentira eu mato. Não, não. Precisa de uma banquinha de 5 mil filhos. O senhor tem? Ah, eu tenho que ir no banco pegar, meu amigo. Se desligar, eu vou achar que está chamando a polícia. E caso cair, o senhor atende no primeiro toque. Qual o carro do senhor que você vai vir? Eu vou no meu Fusca. Tá bom. Então pega a chave aí. Pega a chave do carro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Meu amigo, para começar, conversa, meu amigo. Eu não tenho filha nenhuma, meu amigo. Tá? A polícia civil orienta que a vítima do golpe sempre mantenha a calma e tente entrar em contato com o familiar o mais rápido possível. É importante também que se evite passar quaisquer dados para os criminosos que se beneficiam do nervosismo da vítima. Após, também é importante procurar a delegacia mais próxima para que haja o registro da ocorrência e a polícia possa, então, investigar quem comete esse tipo de crime. E aí E aí E aí E aí